Aplausos Como chegar O que está fazendo... . O que está fazendo... O que está fazendo... . A palavra de lá é isso . Aplausos . Faz assim, é bom ver aqui a Santa querida! Então faz! Maravilha da cagada! É bom ver aqui a Santa querida! Aaaaaaah! Maravilha da Santa querida! Aaaaaaah!